Blue Space Blue Space Boa noite! Está no ar o seu jornal Qualquer Coisa? Sente sucessualidade Pesquisa revela das pessoas trans ou mais no carnaval Sônia, você transa muito no carnaval? O hotel chega com o cintotinho! 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 Comportamento Pesquisas revelam Que as drogas estão diminuindo entre os jovens Você, Sônia, usa uma droga! O hotel chega com o cintotinho! 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 Chuva, tempestade na Argentina. Chuva, 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 chuva sem parar. Chuva, chuva, chuva sem parar. Carnaval! No Carnaval a gente perde muito o livro. Sônia, o que você poderia cantar para incentivar a população a beber água no Carnaval? Agora eu tenho saber se é galera beber água? É! Bebe água? É! Bebe água? É! Bebe água? É! Bebe água? É! É! Seja, no Carnaval a gente perdeu! Mas eu me lembro, mas eu me lembro, mas eu me lembro Quando você eu não me lembro